Oi, tudo bem? Olha, nós hoje vamos mostrar para você que nos acompanha aqui pelo blog do Toninho e também pelos nossos canais, de nossas redes sociais, uma entrevista com o ex-vereador Luiz Marques do Vale. Ele tem 78 anos, é uma das pessoas importantes da sociedade de presidente Mensasdall. Veja essa entrevista que foi feita na agência Morec Comunicação. Luiz, bater um papo então, conversar, falar um pouco da sua vida. 78 anos. 78, bem vivido. Bem vivido. Luiz, fala da sua história, você é venceslauense, você chegou aqui em presidente Mensasdall? Eu nasci em Caioá. Nasci em Caioá, você é caioense? Não, em Caioá não. Meu pai era madeireiro e ele tirava madeira lá para o lado da fazenda Madeiral, São João, lá para o córrego do Anhumas, aquela região de Caioá e Marabá Paulista. E todos nós nascemos, todos nós nascemos para lá. Só as duas irmãs é que nasceram em Caioá mesmo, na cidade. Em quantos irmãos vocês são? Nós somos sete, cinco homens e duas mulheres. Quantos vivos? Filhos? Eu tenho... Não, quantos irmãos vivos? Ah, vivo? É. Dos homens, faleceu um, que morava no Paraná, o Manuel. O Manuel, ele era... ele foi casado com a Ivone, filha da dona Zefa, do Bazar 13. Depois ela faleceu e ele se casou com uma cunhada do Oswaldo Melo. E faleceu também, faleceu de Alzheimer. E tem mais alguém? Vivo? Tem mais alguém vivo? Todos. Todos? Todos. Tem o mais velho, a José do Vale, depois o Armindo, depois o que faleceu, depois eu, depois o padre Marques, depois a Maria Lúcia, que o marido dela faleceu o ano passado, foi vítima de Covid. E a mais nova, que mora ali perto do Murua. Tinha uma padaria lá, perto do Samojim. Luiz, fala pra mim da sua vida, do seu trabalho, da sua vida profissional. Profissional? Olha, profissional, se eu fosse falar do tempo que eu comecei a trabalhar, eu tenho que contar a minha história aqui, desde sete anos de idade. Vai contá-la, pode contá-la. Pode contar. A gente, nós morávamos em Caioá, e depois viemos pra Madeiral, naquele tempo era serraria. Serraria Madeiral. O meu pai era madeireiro da Serraria Madeiral. Tocava turma de madeireiro. E depois, na Madeiral só tinha o primeiro e o segundo ano de escola. E o meu pai comprou uma casa velha lá, e construiu uma casa lá na Vila Jardim, que hoje é Vila Hernani Murat. E nós viemos pra cá. Eu comecei a trabalhar naquele tempo, na roça, eu até brinco com a turma, com sete anos, eu batia feijão com cambão. Tem gente que não sabe o que é um cambão. O cambão é um pau amarrado no outro, e a gente fica batendo, pra poder o feijão ir caindo em cima da lona, ou no chão, conforme o recurso que cada um tinha. Uns eram no chão, outros eram em cima da lona. Depois a gente saía e ia pra escola. Ia pra escola, a escolinha lá da Madeiral, da Serraria. Aí nós estávamos passando, lá só tinha primeiro e segundo ano. Aí viemos pra cá pra estudar. Aí fui trabalhar, fui estudar no Álvaro Coelho, que naquele tempo era onde é hoje o área. Aonde era hoje o área. E trabalhei num monte de coisa. Inclusive eu fui em Graxate. Engraxate? Eu e o meu irmão, aquele que é padre, nós dois éramos em Graxate. Eu fui em Graxate, eu trabalhei numa fábrica de doce. Lá perto, próximo, onde era o Saito, antigamente. Eu ainda sou meio ligado, antigamente e hoje. E teve um tempo que você também teve, você foi funilheiro, né? Hã? Você foi funilheiro. Sim, aí eu vou chegar lá. Aí trabalhei na fábrica de doce, trabalhei num armazém, em frente aonde é a Jovem Som hoje. Jovem Som, Rádio Vestasal, né? Jovem Som não, Rádio Vestasal. E fui trabalhar depois na Pagé, 1959, 60, parece. Eu fui trabalhar na Pagé para aprender funilaria. Naquele tempo, a gente, para aprender alguma coisa, trabalhava sem ganhar nada. Eu não ganhava nada. Eu simplesmente queria aprender uma profissão. Meus irmãos, os dois mais velhos, já trabalhavam lá. E me puseram lá para aprender funilaria. Funilaria. Lá eu fiquei até 1963. Em 1963, terminei o tiro de guerra. E fui para São Paulo. Fiquei em São Paulo nove anos. Cinco anos solteiro. Vim aqui, me casei. E levei a noiva para lá. E meu filho mais velho nasceu em São Paulo. Eu morava na Vila Esperança. E voltou? Voltou para a Presidente Venceslau quando? Aí eu voltei para trabalhar na Pagé de novo. Voltei, trabalhei na Pagé. Trabalhei na Pagé um ano, menos de dois anos. E montei funilaria lá próximo ao cemitério, na esquina. De lá eu fui trabalhar em frente ao corpo de bombeiro. Sempre trabalhei com oficina. Sempre trabalhei com oficina. Em frente ao corpo de bombeiro, o homem vendeu o prédio. E eu fiquei na mão. E daí, também trabalhou com artefatos de cimento. Ah sim, isso mais tarde. Mais tarde então, o Tassinho me chamou, o Tassinho, me chamou para trabalhar na prefeitura e cuidar da oficina, porque eu era do ramo. E ele queria fazer umas mudanças lá. E nessas mudanças fui eu. Trabalhei três anos na oficina, menos de três, e ele me colocou então para trabalhar no setor de obras, para trabalhar em calçamento, guia de sarjeta, um monte de coisa. Um monte de coisa. Foi onde eu aprendi a trabalhar com artefatos de concreto. Aí eu saí da prefeitura, eu saí da prefeitura e me estabeleci por minha conta. Por minha conta. E aí foi até a aposentadoria aí? É. Aí eu fiquei velho, já não tinha mais pique para enfrentar aquele serviço que era bruto, pesado. E aposentei, depois eu sofri um acidente, depois a minha mulher faleceu. E tudo ficou mais difícil. Aí eu parei. Aí parou e está aqui comigo. Pois é, parei e estou aqui trocando ideia com você. Graças a Deus. Luiz, diante de tudo isso, de um profissional excelente, de uma pessoa maravilhosa como você é, para a comunidade de Presidente Menceslau, tem também uma parte religiosa na sua vida. Fala para a gente dessa parte religiosa. Lá em casa, a minha mãe, a minha mãe sempre foi muito religiosa e educou. O meu pai ficava mais é para o mato. Era madeireiro, né? Só chegava no fim de semana e às vezes cada 15 dias, porque tudo era longe. Tudo era longe. E a minha mãe educou a gente na igreja. Todos nós fomos batizados, fomos crismados. Todos nós fizemos a primeira eucaristia. Então sempre tivemos uma militância na igreja, principalmente na congregação mariana, que era uma instituição da igreja, muito boa, aliás, talvez naquele tempo mais progressista do que é hoje, a igreja hoje. A congregação mariana era um instrumento muito forte que a igreja tinha. Congregação mariana, pionião, cruzadinha, era muito organizado e um povo muito comprometido. Muito comprometido. A congregação mariana elegia vereador na eleição que quisesse. Nós elegemos o Eduardo Murchon, elegemos o Félix Barros, elegemos o professor Geraldo, elegemos o Joaquim do Canto, elegemos o Manoel Mechior, o doutor Geraldo de Felflora, que era tudo da congregação mariana. Então a gente assumia também politicamente, para eleger os nossos adeptos. E ainda eu discordo quando alguém fala que igreja não tem nada a ver com política. A igreja tem a ver com política e bastante. E bastante. Não, não a ver com política como faz hoje alguns evangélicos. Alguns, alguns, tipo Malavaia, Edir Macedo e outros tais que tem aí. Mas no nosso tempo era diferente. Agora nós temos também o Luiz Marques do Vale Político. Você passou por uma legislatura na Câmara Municipal. Foi uma só? Foi uma só e chegou. Não quis mais, por quê? Não. Eu gostava de política. Eu gostava de política, mas política sem candidatura. Eu gostava de ajudar, de apoiar. Você veio ainda, moleque, eu fiz campanha para o Antônio Pinto da Silva, que hoje ninguém lembra dele mais. Ele é nome de praça. Ele disputou com o Coronel Brizola. Eu fiz campanha para o Sr. Raimundo de Oliveira. Eu ajudava, assim, aqui e ali, mas nunca me interessei em candidatura. Mas como eu estava no PT desde o comecinho, desde 1982, eu fui um dos fundadores do PT. Nós éramos um grupo pequeno e aguerrido. Um grupo de luta. Aí acabou sobrando para mim ser candidato. E nós tivemos naquela eleição o Oswaldo Mello candidato a prefeito. Do outro lado tinha o Galvão e tinha o Tufi Nicolau, que elegeu o Tufi Nicolau. E acabou sobrando para mim e eu acabei sendo eleito. Eu tinha militância na igreja, no meio dos vicentinos, mas nunca fui na igreja pedir voto. Nunca fui nos vicentinos pedir voto. Nunca. E nenhuma reunião falou assim, Eu sou candidato, eu sou candidato, eu queria que vocês votassem para mim. Não, o meu voto foi buscado em todas as áreas, mas menos no meio da igreja, no meio do movimento religioso. Isso não. E não gostam. E qual a análise que você faz da sua legislatura, da sua passagem pela Câmara? Como? Qual a análise que você faz de sua passagem pela Câmara? Oh, eu estudei até o segundo ano do ginásio antigamente. O nosso ginásio é onde é escoteco hoje. Eu estudei até o segundo ano. E naquele tempo o estudo era mais rigoroso, mais urbano. Ou você assumia ou você assumia. E o corpo docente era um corpo docente forte. Então a gente aprendia bastante e com mais facilidade. Naquele tempo a gente estudava latim, estudava inglês, estudava francês, trabalhos manuais, educação física e outras coisas mais. E história, geografia, isso aí toda escola tem. E eu não vejo hoje nessas coisas. Não sei se tem necessidade. Cada tempo é um tempo. Cada tempo é um tempo. Mas naquele tempo a gente tinha. Então eu fiz o segundo ano do ginásio. Eu fiz o segundo ano do ginásio. Foi quando eu saí, agora que eu estou me lembrando, em 1959, para ir trabalhar em oficina. Trabalhar em oficina e ser motorista de caminhão era uma atração. Aí eu me vi atraído pela oficina e a oportunidade que surgiu. Aí eu abandonei a escola. O meu irmão que estudava junto comigo, continuou estudando e se tornou padre. Tem lá dois doutorados, tem um monte de coisa. Aí, isso me ajudou bastante na legislação. Eu era semi-analfabeto, segundo ano do ginásio. Mas eu sempre fui estudioso. E sempre li muito. E sempre li muito. E naquele tempo, nós estávamos elaborando. Naquele tempo... Obrigado, obrigado, obrigado. Naquele tempo, nós estávamos elaborando a primeira lei do município, a lei orgânica. E na elaboração da lei orgânica, eu tive possibilidade... O PT, naquele tempo, assessorava a gente muito bem e orientava. Porque nós tínhamos que passar as nossas propostas. Eu fui para Ribeirão Preto, eu fui para Jabuticabal, eu fui para Piracicaba. Eu fui para Santos, fui para Belo Horizonte, para Belo Horizonte. Então, eu estudava muito. Eu era, na Câmara, um vereador do PT, meio analfabeto, mas entendia bastante. Eu tenho orgulho até de falar isso. Eu entendia bastante e eu estudava muito e eu aproveitava todas as chances de aprender alguma coisa a mais. E tinha a minha militância junto à comunidade. Junto à comunidade. Eu não fazia invasão de casa, mas eu era militante. Luiz, como que você vê a política hoje? Você está lá na sua casa, na varanda da sua casa, lendo o tempo todo, observando tudo o que está acontecendo no Brasil. Essa é uma última pergunta que eu vou fazer para você nesse bate-papo. Como você vê a política hoje? A política hoje está muito difícil, porque eu acho que está valendo muito o dinheiro e o interesse próprio de cada um. De cada um. Muito, mas muito, muito mesmo. Muito. O deputado, o deputado lá, ele é evangélico, com interesse nele e na igreja dele. Ele é do agronegócio, com interesse dele, eu estou falando evangélico, nada contra o evangélico. Eu tenho grandes amigos evangélicos, então não estou generalizando, não. O agronegócio, a mesma coisa, eles estão lá, mas com interesse neles, muito particularmente neles e nos interesses do agronegócio, que não está de tudo errado. E os sindicalistas, os sindicalistas, os professores, inclusive do próprio PT, dos partidos de esquerda, eles também, uma no cravo e uma na ferradura. Então, a política está muito assim, muito assim, e a gente vê aí o povo abandonado, principalmente nesses últimos seis anos, no governo do Michel Temer e no governo do Bolsonaro. E aqui em São Paulo, com o Tucanato aí também, mas no interesse deles mesmos. E o povo passando fome, o povo analfabeto, o povo indo embora para o exterior. Eu tenho neto na Inglaterra, e tenho um neto e uma nora, um outro neto e uma nora, preparando a documentação para ir também, por quê? Porque não tem emprego, né? Hã? Não tem emprego, não tem oportunidade. Eu vi essa semana, eu vi essa semana, 200 mil pessoas em Portugal. Portugal é um paizinho pequeno. 200 mil pessoas. É muita gente, não é 200 pessoas, não. É 200 mil. É uma cidade média. 200 mil pessoas que foram embora do Brasil, uma cidade, praticamente uma cidade como presidente prudente. Falta de oportunidade. Ainda vi o Lula, ainda vi o Lula dizer para eles, vocês se quiserem vão poder voltar para o Brasil. Eu fiquei esperançoso que os meus netos evitem de ir para Portugal. E o que está lá, volte para cá também. Que o povo brasileiro, que é a juventude nossa, tenha oportunidade aqui. Junto com a sua família, junto com os seus amigos, na sua cidade. Agora, os políticos nossos, eu vou falar dos nossos aqui, parece que não estão interessados nisso. Ô Ivan, eu sempre digo para todo mundo que para ter uma empresa, igual no caso de Vesasval, é sempre bom que tenha matéria-prima por perto, para facilitar o empreendimento, facilitar a fabricação e pagar menos imposto e ficar próximo da mão de obra. Vesasval tem uma matéria-prima, tem uma matéria-prima espetacular, é a água. É a água. Um dia eu disse para o teu irmão, para o Ivan, que é muito, era muito meu amigo, ainda é, porque ele está no céu e nós estamos bem próximos. Ivan, você tem o prédio lá em cima, você tem o poço artesiano, a sua água lá é excelente, eu conheço. Por que você não monta lá uma fábrica de refrigerante? Monta lá uma fábrica de refrigerante. Tupi Paulista é do tamanho de um ovo de codorna, não menosprezando a nossa Tupi Paulista. Mas Tupi Paulista tem uma fábrica de refrigerante, a água de prudente, não tem lá essa qualidade toda. E o Funada lá está expandindo. Eu fui para o Sinop, em Sinop, tudo quanto é supermercado, tem Guaraná Funada. Tem Guaraná Funada, por que nós não temos aqui uma fábrica de refrigerante? Um engarrafamento de água. Santa Bárbara, Lindói, Água de São Pedro, Araxá. São cidades do Porto de Vestasal ou menores. E tem água aí na região toda. Em tudo quanto é lugar. Minalba, cidades pequenas. Essa água nossa aqui, bem trabalhada e purificada, tratada, é só engarrafar. Por que que Vestasal não tem uma empresa? Agora nós temos 13 vereadores, 13 vereadores, eu não vou nem falar da prefeita que começou ontem e também sabe muito pouco. A visão é pequena, né? A visão é pequena. Eu não vejo ninguém. A última vez que eu vi falar de industrializar em São Paulo foi quando foi constituída uma comissão aqui, do qual meu amigo, ex-meu amigo que faleceu também, o Honório Kitayama, fazia parte. O Edgar Batista e foram para a cidade de Toledo, no Paraná, saber por que Toledo é uma cidade pequena, uma cidade média e é industrializada. Foi quando surgiu o centro industrial, o distrito industrial, lá na FIVE, que o Edgar era presidente. Infelizmente, infelizmente faleceu, faleceu. Essa questão aí do distrito industrial, nós temos um outro distrito industrial aqui embaixo. É, eu tive a minha fábrica lá. O distrito industrial foi criado no tempo... Esse distrito que você cita é o distrito perto do Caioba? Eu estou falando daquele lá em cima, perto da FIVE. Mas tem um ali perto do antigo Caioba também? Ali também, tem, mas não tem, né? Tem, mas não tem. Não tem estrutura, não tem infraestrutura, não tem nada. Aqueles distritos industriais atrás do Caioba, eu tive a minha fábrica lá, eu pegava a água do Afonso Peneu e pegava a energia da rede, da rede rural, da rede rural, que vai lá para o lado do Marabá, para as fazendas, para lá. E foi no tempo do Tufi Nicolau, eu nem lembro mais que ano que foi, eu era vereador. E nós aprovamos naquele tempo para a prefeitura adquirir aquela área, que era acho que da família do Abegão, ou do Franklin Platizek, não lembro mais. Mas passou pela Câmara, a Câmara autorizou e nunca mais. Depois saiu o Tufi, lá não tem uma guia e sargento, lá não tem um calçamento, no tempo de chuva não tem acesso, não tem água, não tem luz. Porque construiu um poço artesiano e fazer uma rede de energia. E fazer uma rede de energia. Então, os terrenos lá, está tudo ao léu, alguns que deviam ser uma indústriazinha, uma empresa, qualquer coisa, está servindo de moradia, está abandonado. Há alguns coitados lá que estão lá, sofrendo ao léu. Então, eu acho que a administração pública, não é essa daqui não, mas todas elas que vieram de lá para cá, não tem muito interesse. Não tem muito interesse. Os pequenos empresários de Vestasal, se não tiver uma oportunidade para expandir, não expandem, não vai para lugar nenhum. Quantas fábricas de camisa que nós tivemos aqui e que desapareceram. Quando eu era moleque, nós tínhamos a fábrica de pinga gatinho, nós tínhamos a fábrica de pinga pura, fábrica de Guaraná e Moré, Sodinha e Moré, que é lá onde é o Dias hoje, a Casa Dias. Nós tínhamos a pinga Santa Malvina do Zé Pinto, nós tínhamos a fábrica de pinga Vista Alegre, nós tínhamos um caminhão que andava distribuindo água pela cidade, distribuía com garrafão, era coletado ali na mina, perto do Dagão, e havia iniciativas. Tinha fábrica de doce, tinha engarrafamento de outras bebidas, muita coisa, era outra visão, era outra cabeça. Hoje o empresário nosso que tem, o pequeno empresário, o micro empresário, que tem interesse de expandir, não tem para onde. Não tem para onde. A única coisa que vem para ele é o ISS, para ele pagar. Por que não traz uma firma aí e dá uma isenção por um determinado tempo, para dar uma oportunidade de ele crescer? Se estiver oferecendo emprego na cidade, ótimo, está para lá de ótimo. Então é assim, quando eu era vereador, nós tentamos fazer alguma coisa, mas o poder público também, a cidade naquele tempo, não tem a facilidade hoje que tem de arrumar dinheiro. Então o orçamento secreto lá, manda dinheiro e tem que correr atrás. Se não correr atrás, não vem de graça. Não tem que esperar o deputado ou o candidato a deputado vir aqui visitar. Outro dia teve uma promessa aí de um deputado, o coronel Tadeu, e prometeu uma verba muito grande para a Santa Casa. Eu não sei se veio, se não veio, se foi aplicada, se não foi aplicada. Eu não tenho esse tipo de informação. Mas o coronel Tadeu não ganhou a eleição e eu acho que já era. Nessa situação aí do coronel, nessa situação do coronel Tadeu, me parece que ele vai entrar, vai ter uma cadeira no Congresso, porque vão chamar um ministro, vão fazer um ministro... Ah, é. Se conseguir, bom, a Santa Casa precisa. Não importa de que partido que venha. Não importa de que partido que venha, a Santa Casa precisa. Não é a nossa, não. A Santa Casa é do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Está tudo quebrado. Está tudo quebrado. Infelizmente, não está a míngua. Mas está com muita dificuldade. Luiz, nós vamos encerrar por hoje. Vamos encerrar por hoje o nosso bate-papo. Vou chamá-lo mais vezes aqui para a gente conversar sobre o passado de presidente Wenceslau. O passado de presidente Wenceslau. O Luiz esses dias esteve aqui comigo em off e falou sobre várias coisas do passado, coisas que ele viu. Ele falou até do sistema de alto-falante que nós tínhamos aqui em presidente Wenceslau. E a gente vai mostrar isso para você. Obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço, Toninho. A família Moreia eu conheço desde criança. Eu cheguei em Wenceslau em 1953. Lá na Vila Jardim, onde eu estou lá até hoje. E a família do Toninho eu conheço tudo. Clóvis foi grande amigo meu. Vou só acrescentar uma coisinha. Eu sempre fui de esquerda, porque eu fui sindicalista em São Paulo, nove anos, do sindicato metalúrgico. Então eu fiz escola na esquerda. E o Clóvis Moreia, ele sempre teve tendência para a direita, embora ele sempre foi meio independente também. Mas ele, como estava no lugar dele, ele tinha as suas preferências. E o Clóvis Moreia foi uma das pessoas, no tempo que eu fazia política, que muito me apoiou. Que muito me apoiou. O Ivan Moreia eu conheço desde menino. Graças a Deus eu sei que ele está no céu. E o Clóvis também. Porque sempre foram lutadores e viveram uma vida honesta, corretíssima. Eu nunca vi o camburão na porta da casa deles. Eram pessoas boas. Então da tua família, eu lembro do teu pai tocando na bandinha junto com a mecha. Junto com a mecha. Eu engraxei sapato para o teu pai. Mas nós vamos falar disso. Vamos sim. Nós vamos falar disso. Vamos sim. Nós vamos conversar mais uma vez aqui. Desculpa de estar acrescentando, viu Toninho. Mas não, fica à vontade. Eu gosto de conversar. Aliás, depois que a minha mulher faleceu, eu fiquei sem ter com quem conversar. Eu fico vazio. Então quando eu encontro uma oportunidade de conversar, eu me abro mais um pouco. E com a cabeça muito boa. Ó, graças a Deus. O meu problema é só o meu pé que é parafusado e os olhos que eu fiz uma cirurgia e me atrapalham um pouco. E dinheiro, né? Mas de resto, tá tudo bem. Obrigado, ó. Eu fico com muita lucidez, graças a Deus. Obrigado, Luiz. Ele se emocionou agora no fim, né? E a gente agradece e a gente vai trazer mais uma vez o Luiz aqui para conversar com a gente. Um abraço a todos vocês.